E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hangry Shark Evolution Tubarão tá zoadão galera, tubarão tá zoadão, então se vocês verem que tubarão tá muito animado É que eu não estou legal, tá rapaziada? Mas não pode faltar vídeo no canal, beleza? De novo aqui, ó, saiu essa mini atualização aí, esse eventozinho aqui, ó Tá rapaziadinha, nós vamos buscar aqui, eu não sei como é que funciona, não vi vídeo nenhum Vou entrar no mar e vamos ver o que acontece, beleza? A gente, ó, coletar aqui as paradinhas aqui, parece o que? Parece que é uma lata, né galera? Uma lata que o negocio abre, come, uma lata de sardinha e joga no mar, né? Pode ser isso daqui, ó galera, dá pra gente ganhar até, ó, 15, 20, com 35 gemas aí, rapaziada, ó 55, 70 gemas aí se eu não fiz as contas erradas, beleza? Então, a gente vai partir com tudo aqui, vamos jogar ao vivo galera, vamos jogar ao vivo aqui Você tem a opção de escolher ali, né galera? Você tem a opção de escolher ali, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que o couro vai comer aqui, ó, que eu tomo com esse bagulhão aqui, boladão, hein? Ah, atualizou até aquela paradinha ali, hein galera? Vamos ver aqui no mapa, cadê galera? Vamos ver aqui no mapa aqui, ó, peraí, fechei aqui Vamos ver no mapa Hum, aqui ó, no mapa tem aqui as paradinhas, hein galera? Tem aqui as paradinhas Então o mapa é muito grande, cara, muito grande mesmo Então, vamos praquele mapa azul ali, tá galera? Vamos começar aos poucos ali Porque acredito eu que a gente não vai conseguir fazer tudo na gameplay só, tá? Vambora aqui, ó, show, pra lá, tubinha A gente só tem que saber o que a gente tem que pegar, né rapaziada? A gente só tem que saber o que a gente tem que pegar aqui, ó Tá maneiro, vambora Aí, ó, já pegamos aqui as paradinhas aqui, ó galera, ó 1% aqui, 1% vagabundo Vamos lá, opa, opa Peguei uma paradinha aqui, mas nem vi o que era, galera Nem vi o que era, 2% aqui, ó Tá doido, moleque? Ajuda o tuba aí, deixa nos comentários aí, tá rapaziada? Deixa nos comentários aí O que a gente tem que pegar aqui, tá? O mapa não mostra, né galera? O mapa não mostra, ó Peguei ali, ó, show Ah, agora já vi o que a gente tem que pegar, galera Tem que pegar uns bichinhos ali, galera É meio que os fantasminha, né rapaziada? É meio que os fantasminha aqui, ó Show, show de bola Pega aí, ó, sugador aí, boladão Tá aí, ó garoto, isso aí, ó Pô, e tem um mascote nosso aqui Ó rapaziada, não se esquece de botar o like Se inscrever no canal, marcar aquele sininho, valeu? Compartilho o vídeo com o amigo de vocês É porque é de importância total aqui, tá rapaziada? E não tem bagulho de quebrar aqui, não? Ah, tem? Tá estranho, rapaziada Tá estranho Sei lá, acho que o mapa tá poluído, né galera? O mapa tá poluído, ó Pegou umas paradinhas aqui, ó Quebramos aqui, beleza? Tá maneiro Rapaz, cadê o bagulho aqui? Cadê o bagulho? Será que a coleta de lixo é em todo o mapa? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui Não, é aqui, ó 6% aqui, tá rapaziada? Tem uma paradinha brilhando aí que é o nosso urso Beleza Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue achar mais coisas aqui, tá? Porque até agora só 6%, rapaziada? Eu tô morrendo, cara? Não tem vida aqui no mar, não tem coisa pra gente comer aqui no mar, não? Tá doido, rapaziada? Tá bugado isso aqui, não tá não? Olha lá Ih, tá bugado, galera Em frente o chefe, galera Tá bugadão isso aqui, ó Não tem comida pra gente, tá rapaziada? Não tem comida pra gente aqui Vou ter que pegar eles, velho Vou ter que pegar eles aqui, ó Pisotear eles, senão ia morrer, cara Senão ia morrer O cara daqui tá meio estranho Tá bugadão, hein? Tá bugadão, ó Não tem comida aqui pra gente aqui, ó Vou ter que meter o pé pro outro lado, tá rapaziada? Não tem barco, não tem nada, rapaz Não tem nada, ó 6% e eu vim aqui, ó Não tem não, hein? Beleza, passa pra lá, ó, galera Passa pra lá, ó Já trocamos Mas aí já zeramos aqui, ó Tá vendo? Zeramos aqui Eu acho que o meu jogo tá zoado, hein, galera? Porque a última paradinha dessa daqui Que teve Ficou zoado, tá, rapaziada? Ficou zoado Não tem comida, rapaziada, ó Não tem comida Como é que a gente vai participar da brincadeira aqui se não tem comida? Ó Pegamos aqui a paradinha ali Show de bola Olha isso Como é que a gente vai se alimentar se não tem comida, rapaziada? Que doideira é essa? Beleza, tá maneiro Vambora, passa aqui, rapaziada Passa aqui, ó Quero ver aí, ó Se a gente vai conseguir aqui no objetivo Já era, não tem comida Deixa eu voltar aqui pro começo aqui, rapaziada Pra gente ver se Realmente tem algum erro aqui, tá? Eu vou vir com outra criatura aqui Não vou vir com ele, beleza? Passar aqui rapidão aqui Pra gente não perder tempo, tá? Ó, rapaziada Tomo com... Com esse camarada aqui Rapaz, estranho, né? Enfrente o chefe Onde tá o chefe? Pra gente enfrentar o chefe Tá doido, rapaziada? Não tem comida no mapa, cara Que doideira é essa? Ajuda o tubo aí, galera Ajuda o tubo aí Ó, pegamos aqui um Pegou uma paradinha aqui Mas nem... Nem apareceu percentual, rapaziada Tá doido? Que doideira é essa? Tá zoado, não tá zoado? Fala pra tuba, fala Fala pro tuba aí Que isso aqui tá zoado, galera Fala pro tuba aí Que isso aqui tá zoado Olha isso Não tem vida pra gente, galera Não tem vida pra gente Que doideira é essa? Vamos gastar a geminha aqui, galera Vamos gastar a geminha aqui Pra gente poder ver Como que a gente vai sobreviver A gente vai sobreviver nesse mapa aqui Rapaziada Não tem vida Olha isso Tá doido Não tem como jogar, galera Na moral Não tem como jogar Não tem, ó Tem os camaradas ali Beleza Vamos pegar eles ali Eles mesmo pra sobreviver, mano Eles mesmo pra sobreviver Beleza Tá maneiro Vambora Ih, rapaziada Que doideira é essa? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer o seguinte Vou fechar o jogo E vou entrar de novo Beleza Vou fechar o jogo E vou entrar de novo Pra ver se tem alguma coisa diferente aqui Ó, rapaziada Reiniciei tudo, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui Ou eu tô fazendo alguma coisa de errado aí Aí eu conto com o apoio de vocês Pra vocês ajudarem o tubo É, rapaziada É, a vida marinha aqui tá zoada, hein, galera A vida marinha aqui tá zoada mesmo Não tem nada pra gente poder fazer aqui, ó Não tem nada pra gente poder fazer Eu tô vindo pra cá Ó, não tem comida Entendeu? É alguma coisa aqui Que eles fizeram aqui Mas não ficou legal, tá? Aqui não tem como, ó Não tem como ganhar essa parada aqui, galera Não tem como mesmo Beleza, tá maneiro Aqui não tem comida, porra Como é que tu sobreviviu num mapa desse? Tá louco, moleque Tá louco, olha isso Que isso, rapaziada Tu não acha lixo Tu não acha nada, cara Depois eu vou até pesquisar na internet Se tem algum erro aqui no jogo aqui Se eu morrer aqui Vou parar, galera Vou parar E vocês vão ajudar o tuba Tá? Conto com o apoio de vocês aí Pra ajudar o tuba aí E a vida dele, galera Ó, demora bastante a vida dele Ó, vamos descer aqui, ó Descer aqui Boinha Ó, explodimos aqui Tá maneiro, ó Não tem nada aqui pra gente aqui, ó Pegar Ó, não tem nada Nada, nada, nada Que doideira é essa? Que perigo é esse? Já morreu todo mundo aqui Tem perigo na vida marinha Já morreu todo mundo, rapaziada Já morreu todo mundo Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui Mas eu acho que não, hein, galera Eu acho que não, hein Ó, chegamos aqui Rodamos todos os locais, tá, galera? Todos os locais aqui Não encontramos chefe nenhum Beleza? Não encontramos chefe nenhum aqui, ó Tá louco, moleque Tá louco Vamos pegar aqueles humanos ali Vamos pegar aqueles humanos ali Que a gente enche a nossa vida aqui Pra gente poder Dar um respiro, né, rapaziada? Poder dar um respiro aqui, ó Tá maneiro, vambora Não tem nada no mapa O mapa tá limpo Tá bugado Tá bugado, galera Tá bugado Rê, rê, rê Tá zoado, tá zoado Vamos ver aqui, ó Vamos passar aqui por cima Aqui, ó Vamos passar aqui por cima Aqui, ó Tem nem aqui Tem nem pedestre aqui, galera Vamos lá, ó Desce aí rapidão aí, ó Tudo aqui, ó Beleza? Quebramos tudo aqui, ó 2% vagabundo, rapaziada 2% vagabundo aí, ó Tá maneiro Passa pra cá Nada, nada Né Katibiriba, galera Né Katibiriba Se a gente conseguir sobreviver Eu vou aqui embaixo, galera Vou aqui embaixo, aqui, ó Conseguir sobreviver aqui, ó Tá maneiro Vambora Isso, isso aí Ó, 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 ó Ó, a gente não consegue, galera Não encontra nada Nada, 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 nada Eu morri Infelizmente, rapaziada Vou ter que parar, mano Não dá pra continuar Que isso? Tá zoado Não tá zoado, ó Arrebenta no like aí Explica essa parada pro tubo aí Porque aqui bugou, mano Aqui bugou o evento Tentei aqui, mas não deu Vocês viram aí que não deu, cara Ó Bugado, galera Bugado, ó Não completei nada aqui, tá, rapaziada? Então espero que tenham gostado do vídeo aí Que eu sei que não gostaram Mas brota o like assim mesmo Tamo junto Um abração Uuuuuh 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 Uuuuuh